E, 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 jogou um bus Don't panic Agora isto é novo A Xiaomi neste aspecto largou uma bomba atômica no mercado Para variar, as pessoas querem a minha cabeça a prémio Querem arrancá-la a todo custo nos comentários Até o Poco F3, já estou a esquecer do Poco F3 Por que tu não fizeste um vídeo? Então moço, e o Poco F3 Pronto, cá vai, Xiaomi Poco F3 Contra a Samsung Galaxy A72 Isto não é uma review Vou falar do que acho que são as principais E as mais importantes diferenças Na hora de escolher entre o Galaxy A72 E o Poco F3 O rei mundial de smartphones A Samsung Lançou o que parece ser o smartphone mais importante em Portugal O A72 Visto que o seu antecessor, o A71 Tem estado em primeiro lugar Nas preferências dos portugueses nos últimos meses Mas anda lá, o F3 Custa menos em euros Às vezes a diferença é ainda maior Para que pagar mais por um A72 Para além disso, o F3 tem um chip Que tem mais do dobro da performance Para simplificar, as principais diferenças entre estes dois São chip, design e câmeras Para pôr à prova as câmeras Vamos filmar umas cascatas E tirarmos fotografias ao pé de umas cascatas Com umas amigas minhas Algumas coisas não correram muito bem Já não passa aqui um ser humano há muito tempo Ai, minha nossa Oh, isto é um bico sem saída, sabes? Ah, meu Deus, eu vou morrer hoje Ai, ai, ai Ai, ai, ai Agora isto é novo Agora isto é novo Esqueci-me de avisar Antes de vos mostrar os resultados das câmeras Eu quero vos mostrar uma coisa em que o F3 é imbatível A Xiaomi, neste aspecto, largou uma bomba atómica no mercado Em termos de chip, de performance O F3 esmaga completamente o A72 Tem um chip aqui dentro que tem uma performance Que é equivalente a smartphones que custam cerca de mil euros Não esquecer que o F3 custa 300 euros Ou perto disso Se és daquelas pessoas que Qualquer milésimo de segundo que demora a abrir uma aplicação Te dá uma comissão Se és do tipo de pessoa de jogar Do tipo que a velocidade é o mais importante Que és ruim e queres manter o smartphone por muitos, muitos anos Podes parar o vídeo por aqui Ir à tua vida Não te esqueces de dar o like Já agora Obrigado A tua escolha está feita Poco F3 Pronto, acabou-se Está arrumado Vídeo feito Vídeo mais rápido sempre Vamos com calma O A72 tem os seus trufos O A72 é lento? Não Não é, nem pouco, mais ou menos Aliás, é mais rápido do que 80% dos smartphones que andam por aí É super fluido e vai correr todas as aplicações que tu quiseres Fácil Mas é mais lento que o F3 É de uma liga abaixo A grande dúvida As câmeras Como é que estes dois se comportam Em termos de câmeras São muito diferentes? Não são? Vamos ver I'm gonna tell you that I'll miss you I'll miss you if you go Yes, I'm gonna let you know Just how much I tell you mama I tell you papa too I'm gonna let everyone know About my love So I really hope you love me too Yeah, I really hope you love me too Como podem ver nas filmagens São os dois excelentes equipamentos para filmar E neste dia e neste local foi muito fixe para filmar E para pôr à prova as câmeras Porque havia zonas com muita luz E ao mesmo tempo sombras com muito pouca luz Se calhar vocês já repararam em alguns promenores Se não eu vou mostrar A estabilização de vídeo é muito melhor no caso do F3 No entanto se repararem à custa de alguns sacrifícios Por exemplo a imagem é mais cortada no F3 Mesmo que estejas numa situação onde não precises da estabilização da imagem Se precisares de uma filmagem estável Também consegues com o A72 Se ativares o modo super estável Mas passa a filmar em 1080p E o Xiaomi consegue estabilização com 4K Outra grande diferença é no alcance dinâmico Não na sua qualidade Mas na maneira como está ajustada Resultado A imagem do Samsung é muito mais clara E consegues ver mais detalhes nas sombras Mas ao mesmo tempo as zonas mais claras Podem ficar sem detalhe A Xiaomi é exatamente o contrário Realços bem controlados Mas menos detalhe nas zonas mais escuras da imagem Apesar de haver mais detalhe nas partes escuras da imagem No caso da Samsung Eu acho que a maior parte das pessoas vai permitir filmar com o Xiaomi Por causa da estabilização de imagem Pronto isso vai ser inédito A avaliação das fotos dos telemóveis Junto a uma cascada Eu tenho uma assistente nova Uma está a filmar É a pipa E outra está aqui ao pé de mim A ajudar-me a subir as fotos Está a chover Está a chover E agora o que é que eu faço isso? Foi uma tentativa Mas temos que fugir Está a começar a chover E isto está a começar a ficar baixo com o regadinho E está uma vantagem A imagem do A72 Já sendo a prova de água Agora está a chover E eu posso andar com ele Vamos passar para o teste das câmeras frontais Porque temos que fugir Isto é o teste das câmeras frontais A fugir da chuva Está a começar a chover Por que é que tem? Por que é que tem? Começou a chover e perdemos as nossas assistentes Por isso vão ter que gramar só comigo O que é bom para o público masculino Se concentrar só nas fotografias E não se distrair com as assistentes Então depois de ver Uma tonelada de fotografias Eu no global Gostei mais do Samsung Isto é um bom exemplo Eu acho que a foto da Samsung É muito melhor Por exemplo na pessoa A exposição é muito melhor No caso da Samsung E fazendo zoom Para vocês verem melhor Isto era uma foto difícil Porque ela estava à sombra E existem também zonas muito claras A Samsung tem um melhor alcance dinâmico Conseguiu controlar melhor Os realces Mas também as sombras Principalmente as sombras Conseguiu ainda captar algum detalhe Aqui nesta zona muito escura Da imagem Em que no Xiaomi é completamente tudo preto A pessoa aqui está muito mais clara Gosto muito mais dos tons também Os tons de pele Das cores A Samsung tem também Uma imagem mais quente Principalmente durante a noite Vão ver isso mais à frente E eu acho que o equilíbrio de branco Está muito melhor na Samsung Por isso na minha opinião No global Samsung muito melhor Neste caso A Samsung tem ainda uma lente extra Uma telephoto E neste caso Para conseguirmos alguma coisa idêntica Com o Xiaomi Temos que fazer crop na imagem E eu acho que o resultado Fica muito melhor na Samsung E vejam a diferença Muito melhor resultado na Samsung É muito bom ter esta telephoto Com menos luz Exatamente a mesma coisa A imagem parece mais nítida No caso da Samsung Por vezes parece que é uma nitidez Acrescentada artificialmente Por parte da Samsung Mas fica com bom aspecto A imagem No entanto Isto sou eu A tentar arranjar algumas diferenças Entre os smartphones Porque no global São muito bons Os dois resultados São os dois excelentes smartphones Para tirar fotografias Nesta faixa de preço Em muitas Muitas fotografias E sem fazer zoom Foi muito difícil Notar a diferença entre os dois Mais um exemplo A Samsung controla muito melhor A sombra Fica uma imagem mais clara Por outro lado Aqui a Xiaomi controla melhor As partes claras da imagem No global Eu diria que ganha a Samsung Há uma situação Onde a Xiaomi Eu acho que ganha Onde é preciso Um alcance dinâmico Mais agressivo Onde existem muitas luzes Pode ver nos literares Está muito mais controlado Aqui na Xiaomi Do que na Samsung No entanto Nenhum dos dois é excelente Mas temos um trufe na manga Os dois têm um modo noturno Neste caso melhora muito A imagem da Samsung A Xiaomi controla melhor Os realces A Samsung controla melhor As sombras As partes escuras da imagem Ficas com mais detalhe Nas partes escuras da imagem Fazendo zoom Aqui não se consegue ler alguma coisa Na Samsung Aqui na Xiaomi não Na Samsung está tudo Mais bem definido Do que na Xiaomi Na minha opinião Ganha a Samsung Nas fotos com a câmera principal Mas também nas fotos Com a ultra grande angular As fotos têm mais detalhe Em comparação Nas fotos da Xiaomi Às vezes parece que As superfícies Têm pouca textura A ultra grande angular Da Samsung Tem também um ângulo Muito maior Consegues apanhar Muito mais da imagem Onde gostei mais da Xiaomi Foi na câmera frontal Na câmera selfie Principalmente porque Com o A72 Acontece muitas vezes isto A imagem fica arrastada A distância focal Também é diferente Ou seja Na Xiaomi a cara Parece que fica mais magra Na Samsung a cara Parece que fica mais gorda Eu gosto mais no caso Da Samsung As Xiaomi parece que Deformam um pouco a cara Mas o rei da câmera Da Samsung Tem esta tendência Para arrastar a imagem É preciso mãos mais firmes Em termos de design Ou o gosto do freguês Eu pessoalmente gosto mais Do A72 Eu escolhi a cor branca Porque acho que é Que fica melhor nele Por menos que eu gosto mais Se calhar porque já estou Farto de traseiras brilhantes O A72 É assim mate E tem uma textura áspera O F3 é aquele cabamento Em vidro Espelhado Até te consegues ver A ti próprio Acho mais fixe Este módulo de câmeras Do A72 É disfarçado O do F3 é com arestas vivas No entanto A traseira do A72 É plástico E nota-se bem O F3 É em vidro O A72 É ligeiramente maior Mas são os dois elegantes A grande vantagem do A72 É que é resistente à água Tem a certificação IP67 Muito fixe Isto Isto é um imen de dadas Será que ainda alguém usa sem capa? Escreve nos comentários Se usa o smartphone com capa ou sem capa Eu acho que Eu não conheço ninguém Que usa o smartphone sem capa Toda a gente Usa o smartphone com uma capa Por isso às vezes é um bocado de irrelevante Se ele é mais bonito Se é em vidro Se é em plástico Uma vez Uma vez disse que Ser em plástico até era melhor Porque não parti Não sei quem Ui o que eu fui dizer O que eu fui dizer Acho que se houvesse pessoas Que descobrissem a minha morada Eu acho que tinha falecido Outras vantagens a favor do A72 É que tem um jack Para ligar os auriculares As impressões digitais São no ecrã Aqui em baixo Um pouco abaixo Eu acho que dito ser um pouco mais acima Mas ok No caso do F3 As impressões digitais São aqui no botão de ligar Aqui assim de lado As pessoas têm tendência A custar mais Quando é assim no ecrã Acham que é uma tecnologia Mais inovadora e tal Pode atrair muitas pessoas E atualmente no ecrã É muito eficiente Já não é como antigamente Que falhava muito Já as vantagens para o F3 É ter infravermelhos Para controlar uma televisão Ou ar-condicionado Sei lá Não uso E suporta 5G O A72 Tens que comprar a versão Que suporta 5G Que ainda é mais cara Não sei se já está disponível Em Portugal Também tem um processador Um pouco melhor Por isso é isso Ficas com 5G No caso do Por isso é isso Ficas com suporto Por isso é isso Ficas com suporto para 5G No caso do F3 Pode dar jeito Daqui a 2 anos 3 anos 4 anos Portanto em termos de exclusivos Eu gostei mais do A72 Principalmente a resistência à água Talvez a impressão digital Não é cara E pronto Eu acho que está simplificado O resto são diferenças Que eu acho que não São importantes para a escolha Ou não são tão importantes Para a escolha Entre um e outro Por exemplo Amos com uma autonomia Que dá para um dia inteiro Mesmo para pessoas Com uma utilização Muito pesada 5mA 4.500mA Ligeira vantagem para o A72 Podem dar para 2 dias No caso de pessoas Menos exigentes Por outro lado O F3 tem um carregamento Mais rápido 33W Contra 25W E ambos têm excelente som Stereo Com duas colunas Com duas colunas Uma em cima E outra em baixo Em termos de ecrãs Eu não escolhi nenhum dos dois Por causa disso Os dois mesmo muito bons Amoled O Xiaomi tem 120Hz De taxa de refrescamento O Samsung tem 90Hz Mas na minha opinião Não é por aí Eu não consegui notar Diferença no dia a dia Resumindo O Poco É absolutamente incrível Tem um preço imbatível Tem uma performance Imbatível Absolutamente incrível Para o preço que custa É provavelmente o smartphone Que vai ter uma maior longevidade E é o melhor smartphone Para filmar a 4K Porque tem uma melhor estabilização Já o Samsung É mais caro É um smartphone mais caro Mas se for para tirar fotografias Se o objetivo for tirar As melhores fotografias possíveis Entre estes dois O Samsung é o melhor Na minha opinião É mais versátil E consegue fotografias Com melhor qualidade Tem ainda alguns extras Que podem ser interessantes Para algumas pessoas Impressão digital no ecrã Resistência à água E a poeiras Melhor autonomia também Ligeiramente Muito obrigado Por escolhas passar o teu tempo comigo Já agora Dá um like Eu espero Ok Subscreva o canal Se ainda não és subscrito Eu espero E até o próximo vídeo Um grande abraço Será que é mesmo por aqui Eu vou-te mostrar Toma É assim que se faz Tens a certeza Já está Já está Já está Já está Já está Mais uma Quantas cascatas já vimos? Um brancos já Vamos lá ver assim Eu quero é de uma outra Quatro Cascatas Quantas cascatas já vimos? Eu quero é de uma outra Fala para os senhores ouvirem Aí as estragaram tudo Apareciam ali Isto parecia que éramos Os únicos aqui